Estamos de volta e agora sim eu converso com a Maria Angélica Bonjovani, psicanalista, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Maria Angélica. Bom dia, Maíta. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. E nós vamos falar em um assunto onde todo mundo fala em ansiedade, né? Mas agora, o que realmente é a ansiedade? O que caracteriza a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional inerente a todo ser humano. E é normal. É normal. A ansiedade é normal. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Porque estamos vivos. Se estamos vivos, ficamos ansiosos, Maíta. Como não ficar? Por exemplo, agora eu estou aqui e tem um friozinho na barriga, né? A respiração fica assim, ofegante. Porque é uma coisa diferente pra você. Então, tudo isso faz parte do normal. E o que eu tenho que fazer? Enfrentar esses obstáculos. E não fugir deles. Quando é que a gente pode falar que aquele adolescente está num processo de ansiedade, aonde isso pode ter um prejuízo na vida dele? Você começa a perceber que ela passa do normal quando ela, quando a pessoa já começa a ter manifestações sintomáticas. Qualquer ambiente que ela vai, ela tem taquicardia. Qualquer trabalho ou qualquer prova ou qualquer exame que ela vai ser submetida, ela já começa a ficar com condições de inibições. Ela não quer ir. A pessoa começa a fazer uma fixação daqueles momentos e não mais. Tem um desenvolvimento, uma evolução. Aí nós precisamos ficar alerta e vale a pena buscar ajuda especializada. O ser humano, ele passa por momentos de muitas cesuras. Cesuras são o quê? São transformações, são passagens. Por exemplo, quando o bebê vai nascer, você imagina o que ele passa ali dentro do útero da mãe? E como a mãe também está, porque o bebê vai nascer, e o bebê vai passar por um canal, tanto se for cesárea ou se for parto normal, ele vai passar por um momento difícil, uma cesura. Então, o ser humano, ele vai passando por transformações desde que ele nasce. Já imaginou um bebê quando ele começa a submeter a querer caminhar? Como ele fica? Nervoso? Como ele fica? Nervoso não, mas ele gera uma tensão. Nossa trajetória de vida é marcada por vários momentos. Imagina o adolescente quando ele começa a ter transformações da puberdade, que é a puberdade, que são transformações corporais. Marangélica, já que a ansiedade é uma coisa normal, na adolescência, quando é que ela passa a ser excessiva? E principalmente, dá para se dizer quais são os adolescentes que estão mais propensos a ter essa ansiedade excessiva? Vamos falar do bebê. O bebê, ele nasce, ele, a primeira pessoa, o primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Essa parceria, essa simbiose, fusão entre a mãe e o bebê é de fundamental importância, é como uma marca para a vida dessa criança. Se for uma mãe suficientemente boa, esse bebê vai crescer num ambiente adequado, onde depois, logo em seguida, entrará o pai. E se essa família for uma família, onde houver o diálogo, o respeito, o amor e o afeto, um espaço para expressão, isso é muito importante para a evolução e o desenvolvimento dessa criança, desse pré-adolescente, em fase de latência e depois adolescência. Tudo começa do berço. Nós herdamos, na nossa condição genética, toda uma questão dos antepassados e também ontogenéticas. O que se dá no útero da mãe durante o desenvolvimento do bebê é de fundamental importância. Se a mãe leva um susto, se a mãe cai, se a mãe tem um trauma, se a mãe passou por lutos, isso interfere também durante a gestação. Então, há uma infinidade de possibilidades e esse é um assunto altamente complexo. A ansiedade, ela pode virar uma depressão? Sim, sem dúvida. A ansiedade, ela pode levar a pessoa a ficar com fobia social, a ter, desenvolver uma fobia social, uma agora-fobia. E ela passa a não querer mais estar, viver, conviver em sociedade. Ela pode começar a querer ficar dentro de casa, não mais se expandir, não mais exercer os relacionamentos normais. Ela pode começar a ficar, deitar, se deitar, não querer mais levantar, a ficar ali no convívio com a família, mas ela vai ficando embotada. E a depressão, muitas pessoas, acho que perderam já essa questão de, ah, é frescura. Não, a depressão é uma doença e é uma coisa séria. Sem dúvida, a gente não pode falar, como nós estamos falando de adolescente, nós não podemos falar que o adolescente é um aborrecente. Nós não podemos falar que o depressivo é frescura, que o ansioso tem frescura. Ele precisa, jamais, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter um momento, um espaço para se expandir e expressar. Bom, para a gente encerrar aqui, então, eu gostaria que você deixasse um recado para os pais que estão nos ouvindo, né? Qual a melhor maneira de prevenir, se é que dá para prevenir a ansiedade? E para quem está passando por esse momento, que tem os filhos que estão com problemas de ansiedade, Como é que os pais podem ajudar? É claro que tem que ter um tratamento com um profissional da área, mas como é que os pais podem ajudar isso? Os pais, eles têm a função de ter um olhar para os filhos, para com os filhos, para os movimentos dos filhos, para os amigos dos filhos. Eles têm que estar, em todo momento, ligados, em estado de alerta, em observação, para tudo aquilo que os filhos estão fazendo. Conhecer os amigos, conhecer a escola. Eles precisam ir no quarto dos filhos, eles precisam olhar as paredes do quarto dos filhos. Os pais precisam dividir com os filhos a vida deles e abrir um espaço para que os filhos possam encontrar nos pais parceiros. Para se sentir mais seguros. Para se sentir mais seguros, né? Para se sentir, para sentir os pais como parceiros. E uma outra coisa também que eu queria falar é assim, os pais, hoje em dia, eles idealizam muito os filhos, né? E eles querem, a todo momento, realizar o desejo deles, desde uma infância que eles ficaram frustrados, eles querem realizar os desejos deles nos filhos. Então, eles crescem com muita expectativa, idealizando demais. Isso pode levar os filhos a sentirem muito frustrados. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e você volta outras vezes porque tem muitos assuntos para a gente abordar aqui. Maíta, agradeço muito essa oportunidade, tá? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, todos vocês. Um bom dia a todos.